Fala aí galera, beleza? John John aqui e se liguem, os emuladores no modo Retail do Xbox realmente morreram. Foi decretado o fim hoje ali pelos desenvolvedores, né? O pessoal que sempre ficava upando os emuladores ali no modo Retail, tá? Então realmente morreu, tá bom? Vou mostrar pra vocês aqui a mensagem que eles mandaram, tá? Então tá aqui galera, ó, essa é a mensagem que eles mandaram aqui no servidor deles do Discord, tá? O pessoal, né? Os desenvolvedores que estavam fazendo os ports, né? Dos emuladores para o Xbox aí no modo Retail e tudo mais. E eles mandaram aqui o seguinte, vou traduzir aqui pra vocês, ó. Aí galera, ó, coloquei aqui no tradutor pra ficar mais fácil, ó. E é o seguinte, eles mandaram aqui, ó. O modo Varejo está morto, com efeito imediato. Estamos interrompendo toda e qualquer emulação de modo Varejo permanentemente. Uma quantidade significativa de usuários recebeu suspensão de 15 dias como aviso do Xbox. Recomendamos fortemente a remoção de todo e qualquer aplicativo de emulador do seu console no modo Varejo. O modo Desenvolvedor não é afetado, tá? Isso aí a gente já sabe, o modo Desenvolvedor você pode fazer basicamente o que você quiser lá, tá certo? Então não é afetado, só no modo Varejo, tá bom? Já podem ficar tranquilos quanto a isso aí. Aí ali no resto da mensagem eles pedem desculpas, né, porque eu não vou conseguir mais fazer os uploads. E pede desculpa também por quem que foi banido, né, que eles estavam fazendo meio que uns testes ali. Eles estavam fazendo aqueles uploads ainda ali no modo Retail ali, com uma versão paga e tal, né. E aí eles pediram desculpas e tudo mais ali. Mas o que importa é, não dá mais pra jogar emulador no modo Retail, né. Você vai levar suspensão de 15 dias e quem tentar upar emuladores no modo Retail, presta atenção. Quem tentar fazer um upload de emuladores no modo Retail vai ter o console banido. O console, não é a conta, é o console. Tá? Então fiquem espertos quanto a isso aí. Se vocês que estão me assistindo aí são algum tipo de pessoa que acaba fazendo uploads do emulador ali, né. Porque tinha outras pessoas que faziam os uploads ali, a gente sabe disso, né. Então se você faz uploads ali, você vai correr esse risco de perder o seu console, tá. Vai ser banido. Tá bom? Então não faça isso. Então eu ainda não ia fazer aqui de novo. Modo Varejo morreu. Modo Dev pode jogar tranquilo, sem problema nenhum. Não tem problema jogar no modo Desenvolvedor, beleza? Então é isso. Eu queria só avisar isso aí pra vocês mesmo. Até o próximo vídeo. Valeu e falou. Tchau. Tchau.